Será que o volante do Flamengo, Gerson, está mesmo fechado com o Barcelona? O zagueiro do PSG e também da seleção brasileira, Marquinhos, entra agora na mira do Real Madrid, enquanto o Cristiano Ronaldo pode voltar ao Sporting de Portugal ao final do seu contrato com a Juventus. Esses são só os destaques da edição desta terça do Mercado da Bola. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez e curte notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo de cara te convido para você se inscrever. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha, comenta e depois me siga no Instagram, arroba Vinny Weiner, onde eu respondo todo mundo e também é interessante para a gente poder ter o contato mais próximo. Tá legal? Então agora, após a vinheta do Mercado da Bola, além desses destaques, vocês vão ver também notícias do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, notícias do Tottenham. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta! E a gente vai começar o Mercado da Bola dessa terça-feira com uma notícia que envolve justamente o Cruzeiro e o Atlético Paranaense, que no caso é a transferência do atacante Guilherme Bissoli. O Bissoli está indo agora para o time do Cruzeiro, emprestado pelo Furacão por uma temporada. É um cara que não estava muito nos planos do Clube Paranaense para essa temporada e por isso está sendo agora emprestado. Ele chega para o time do Cruzeiro para tentar ajudar a equipe mineira a voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Outra transferência aqui do futebol brasileiro que já foi confirmada foi a ida do atacante Gabriel Novaes, do São Paulo, para o Red Bull Bragantino. O Gabriel Novaes até então estava emprestado pelo São Paulo ao time do Bahia. Só que aí o Bragantino passou a ter interesse e disse que o compraria em definitivo. Então realmente a equipe de Bragança Paulista pagou 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do Gabriel Novaes, que é um atacante de apenas 22 anos. Ele inclusive assinou também um contrato com o Massa Bruta de validade até o final de 2026. Então vai ficar um bom tempo na equipe de Claudinho, de Arthur, de Ítalo. É uma contratação bem interessante. E como eu disse, 6 milhões por 70% que agora vão para os cofres do São Paulo. Hora agora da gente ir direto para o futebol europeu, começando pela Inglaterra. Não é novidade para ninguém que o Gareth Bale é um jogador que vem enfrentando altos e baixos nessas últimas temporadas, principalmente quando ele estava no Real Madrid. Só que esse momento que ele vem atravessando emprestado ao Tottenham vem sendo positivo. Não à toa, marcou um hat-trick no final de semana em cima do Sheffield United. Para quem não sabe, o Tottenham hoje está sem treinador porque o José Mourinho acabou demitido. Só que o Bale, mesmo com um final de empréstimo, pode ser que ele ainda permaneça nos Spurs. Segundo informação do jornal britânico J. Lee Mayer, o dono do Tottenham, o presidente Daniel Levy, ele está disposto a, quando contratar um novo treinador, dar para esse novo treinador a escolha de se ele quer ou não ficar com o Bale. Se o treinador novo disser que quer o Bale, aí o Daniel Levy vai tentar comprá-lo em definitivo. Então pode ser sim ainda que o Bale permaneça no Tottenham. Lembrando que a princípio ele tinha a ideia de voltar para o Real Madrid por conta do salário que ele tinha na equipe espanhola. Queria saber agora a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que para o Bale seria melhor voltar para o Real Madrid ou acha que ele ainda tem futebol para gastar na Inglaterra jogando pelo Tottenham? Eu vou ser sincero, no Real Madrid, principalmente com o Enemco que está lá, com o Zidane, eu acho que ele não tem mais clima mesmo. Porque no final de passagem dele no Real Madrid já estava tendo problemas indisciplinares, dormia no banco de reservas, era pego dirigindo bêbado. Então são muitos fatores que pesam contra uma volta dele para o Real Madrid. No Tottenham, mesmo que, como eu disse, ele esteja vivendo altos e baixos, mas pelo menos lá ele está um pouco mais tranquilo, não tem tantos problemas indisciplinares e tem lá vários campos de golfe, que é uma coisa que ele tanto gosta para poder distrair a cabeça. Ainda na Terra da Rainha, vamos agora com uma informação do jornal Alemão Bild, que coloca dois clubes interessados na contratação do meia do Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Segundo informações do Bild, os dois clubes interessados no Sancho são Chelsea e Liverpool, que podem agora buscar a sua contratação visando a próxima temporada. Lembrando que o Dortmund está disposto hoje a reduzir um pouco o valor que eles vinham pedindo pelo Sancho para poder negociá-lo. Além de Chelsea e Liverpool, que entram agora na briga, um time que sempre quis a contratação do Sancho, segue sendo o Manchester United. De repente, de todos esses times interessados hoje no Sancho, eu acho que hoje ele se encaixaria melhor na equipe do Liverpool. Porque o Chelsea já tem uma série de meias com a mesma característica do Sancho. Você tem o Mason Mount, que está jogando muito bem. Tem o Havertz, que é uma contratação cara e recente. Já no United, você tem o Bruno Fernandes vivendo um ótimo momento. Então, acho que no Liverpool, ele se daria muito bem. Já imaginaram o Sancho jogando com o Mané e Salah? Vamos agora falar um pouquinho a respeito do futuro de Cristiano Ronaldo. Eu acho que não é novidade para ninguém que essa temporada vem sendo um pouquinho complicada para o atacante português, e não estou nem dizendo na parte individual. Afinal, o Cristiano, por mais uma vez, foi o artilheiro do Campeonato Italiano, com 27 gols marcados. Só que na parte coletiva, ele vem sendo um pouquinho prejudicado pela equipe da Juventus, que fez uma temporada muito ruim. Para vocês terem uma ideia, a Juve, pela primeira vez em 10 anos, não conquistou o Campeonato Italiano. Depois de 9 temporadas consecutivas ganhando, quem ganhou agora foi a Inter de Milão. E além de tudo, na Liga dos Campeões, que vem sendo o grande objetivo da equipe, eles foram eliminados logo nas oitavas de final pela equipe do Porto. Então, o momento do Cristiano não é muito bom na Juventus, e além de tudo, ele tem o maior salário do elenco disparado, que acaba prejudicando também as finanças da equipe. Agora começam a surgir possíveis destinos para o Cristiano Ronaldo ao final de seu contrato com a Velha Senhora. Informação da emissora italiana Sport Media 7 é de que o Cristiano, ao final do contrato com a Juve, pode voltar ao Sporting de Portugal. Para quem não sabe, o Sporting foi o clube que revelou o Cristiano Ronaldo, antes dele ir para o Manchester, para o Real Madrid. Então, ele pode agora, ao final do contrato, voltar para o Sporting. E para quem não sabe, o contrato do CR7 com a Juve chega ao final na metade de 2022. Ou seja, daqui a um ano, ele pode voltar ao Sporting. Outros diversos clubes já foram colocados como possíveis destinos para o Cristiano, como o Manchester United, Real Madrid, PSG. E para ser bem sincero, eu acho muito difícil que ele consiga ficar mais um ano na Juventus. E não é nem pela questão de hoje o time está fraco, mas sim pela questão financeira. O Cristiano hoje toma muito dos salários da Juventus, é um investimento muito pesado para um jogador já de 36 anos. E lá na Europa, eles têm muito essa visão de que um jogador, quando passa ali dos 34, já é um pouco perigoso você ter no seu elenco. Ainda mais, o mais um ano de contrato pagando o que ganha o Cristiano é muito pesado para a Juve, que nunca foi um time com tanta grana como o Real Madrid, como o Manchester United. Então, eu acho difícil que ele consiga ficar mais um ano na Juve. Só que a informação do Sport Media 7 é que ao final do contrato da Juventus, ele pensa já em voltar para a equipe do Sporting. Vamos agora falar do zagueiro brasileiro Marquinhos, que vem fazendo grandes temporadas com a camisa do PSG. É um jogador de seleção brasileira, sem dúvida alguma, há muito tempo um dos melhores zagueiros do mundo, só que eu acho que ele às vezes é um pouquinho subestimado. Vejo muita gente falando do Thiago Silva e deixando o Marquinhos de lado. E hoje ele vive um ótimo momento. Bom, só que o Marquinhos, mesmo vivendo um ótimo momento no PSG, pode em breve trocar de ares. Mas, afinal, informação do Le Botou, da França, é de que o Real Madrid agora está de olho na sua contratação. Quem vem acompanhando os últimos vídeos de Mercado na Bola do canal, sabem que o Sérgio Ramos, que é o grande zagueiro do Real Madrid, está em final de contrato e parece que não vai renovar, enquanto o Varane é um cara que pode ser vendido para o futebol inglês. Então, com essas brechas abrindo, o Real agora mira a contratação do Marquinhos, que é um cara que eles consideram que para o futuro do clube pode ser muito bom. É um zagueiro que ainda tem uma idade muito boa, como eu disse, atravessa um ótimo momento, tem liderança e, a gente sabe, brasileiro no Real Madrid costuma se dar muito bem. A gente tem aí o Éder Militão hoje jogando bem, tem o Casemiro, Marcelo, que tem uma história gigante no clube. Então, o Real Madrid agora mira sim para a próxima temporada, segundo a informação do Le Botou, a contratação do Marquinhos. Você gostaria de ver ele jogando agora na equipe merengue? Eu acho que justamente por conta do Marquinhos não ser um cara muito midiático e hoje estar no PSG, ele ir para o Real Madrid poderia ser um grande salto na carreira dele. Ir para um time de mais visibilidade, um time também competitivo, então eu, pelo menos, gostaria demais. Conta agora com a sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia. Não se esqueça, deixe sua opinião sobre todas as notícias que é muito importante para a gente trocar uma ideia. Do Real Madrid, agora a gente vai partir para o Barcelona, começando com um atacante que está há um bom tempo na mira do clube e agora parece estar mais perto do que nunca. Segundo informação do jornal catalão Mundo Deportivo, o atacante holandês Memphis Depay, que vem jogando muita bola pelo time do Lyon, ele já está procurando casa em Barcelona. Para quem não sabe, o Depay está em final de contrato com o Lyon, ou seja, daqui a dois meses ele está livre e deve assinar com o Barcelona. Então, com ele ficando livre, ele vai de graça para o clube catalão e informação do Mundo Deportivo é que ele já está procurando casa. O Depay pôde reforçar o Barcelona para a próxima temporada, mas já era para ter sido contratado para essa temporada, no começo dessa temporada. Só que o Barcelona não tinha dinheiro suficiente para poder comprá-lo. Agora, com ele podendo chegar de graça, aí sim a doença é que a equipe do Camp Nou consiga sua contratação. O Depay sempre foi muito bom jogador, só que com o passar do tempo ele foi se transformando num jogador muito mais finalizador. Para quem vai lembrar dele ali, principalmente na seleção holandesa, há um bom tempo, Manchester United, sabe que antes ele era um ponta de jogada individual, de velocidade, e quando ele foi para o Lyon, ele foi se transformando muito mais num segundo atacante, um finalizador. Então, acho que ele poderia sim agregar demais para o time do Barcelona, que no setor ofensivo, vamos combinar que nessas últimas temporadas não está tão bem servido. Tem Bright White, o Griezmann está pouco a pouco se encaixando, mas Dembélé é inconstante, então acho que o Depay sim poderia ajudar demais. E fechando o vídeo, agora a gente vai falar sobre o volante Gerson do time do Flamengo. Informação do programa El Chiringuito, lá da Espanha, garante que o Barcelona já tem um acordo para contratar o Coringa do Flamengo. Esse acordo seria no valor de 25 milhões de euros para que o Gerson jogasse pelo Barça a partir da próxima temporada. Lembrando que o Gerson já teve passagem pelo futebol europeu, jogando por Fiorentina e Roma, mas não conseguiu se firmar. No Flamengo vem jogando muito bem desde 2019, e é sempre cotado para estar na seleção brasileira. Então o Barcelona parece que observou os bons desempenhos do Gerson, e agora busca sua contratação. De acordo com o El Chiringuito, já está fechado 25 milhões de euros para a próxima temporada. Logo que essa notícia surgiu, muitos torcedores do Flamengo começaram a questionar esse valor nas redes sociais. E aí o empresário do Gerson acabou negando que hoje existe um acordo já com o Barcelona. Ele disse que sim, existe já um contato, mas nada que está fechado. O Gerson é muito bom jogador, muito bom jogador. Eu acho que cedo ou tarde ele vai acabar voltando para o futebol europeu. Pelo estilo de jogo dele, o domínio que ele tem de meio campo, eu acho que cedo ou tarde ele volta para a Europa. Não tem jeito. Se for para o Barcelona, melhor ainda. Eu acho que ele tem bola para jogar no Barcelona. Apesar de muita gente não gostar, eu acho que sim, ele tem. E uma coisa é fato, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Vai bastar o Gerson ir para o Barcelona, ou até para outro time da Europa, para ele começar a ser chamado para a seleção brasileira. Não sei porquê, mas isso sempre acontece. Quando os jogadores estão no Brasil, eles não são chamados. Basta ir para a Europa, não precisa nem jogar muito não. Vai para a Europa que você já é convocado para a seleção brasileira. Agora eu queria saber de você nos comentários. Você acha que Gerson seria uma boa para o time do Barcelona? Então, pessoal, essa foi a edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Espero profundamente que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça. Deixa o like, se inscreva, compartilha, comenta e também me sigam no Instagram. Tenho postando vários stories, interagindo com vocês. Então, me segue lá para a gente também ter o contato mais próximo. Tá bom? Então, vou nessa. Até o próximo vídeo. Fui o Nivainer aqui. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho